Salve galera, beleza? Halki Minari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. E galera, no capítulo de hoje, eu tô pensando em ir atrás de um sapo. Porque como a gente tá agora no foco de fazer as cavernas, a Gabi já conseguiu um sapo macho. Eu tô pensando se eu vou conseguir um sapo fêmea pra cruzar os sapos, né? E a gente conseguir fazer a caverna da Redwood, que é uma caverna onde é bom utilizar sapo. Mas se ele não for um sapo imprintado bem forte mesmo, é muito complicado. Porque lá tem bastante hard player e ela tem que morrer rápido, muito rápido. Nossa, olha aquilo galera. Se não, dá ruim lá na caverna. Então, bora lá. E olha esse Rex aqui, que isso cara? Rex rosa. Nível 20, que pena. Caraca. Vai ser legal, hein? Tem um Rex esse level alto. Mas infelizmente, como eu disse, né? Parece que sempre que spawn art no colorido, raramente vem o level alto. Na coisa do Arx, sei lá, parece que o Arx sempre dá um jeitinho de... Que nem quando você tá precisando de algum bicho, você encontra ele mil, tipo mil vezes antes. E aí, quando você realmente precisa dele, você não encontra, né? É loucura isso. Então, beleza, galera. Estamos chegando aqui perto do pântano. Vamos ver aqui se a gente consegue achar um sapinho bolado. Deixa eu levantar um pouco o voo, né? Porque eu tô voando baixo. Tá, beleza. Beleza. Beleza, já tem um sapinho aqui. É melhor pegar ele de sapato. Os que tão fáceis assim. Nível 10. Beleza. Vou dar um cortezinho ali atrás, tá, galera? Porque o guardinha, você sabe como é que é, né? Passa 200 vezes na rua. Só que ele é pitinho chato. Ele pega muito no vídeo aqui. Beleza. Não sei se esse aqui é o melhor pântano pra procurar. Mas como ele é mais próximo da base, vou começar por ele. Porque já viu alguns. O problema é que o pântano dessa forma, assim, ó. Às vezes o passar pra ele ficar nadando aí. E é ruim enxergar. Ele também é um ótimo farmador de cimento, tá, galera? Que pra quem tem um sapo muito forte nessa caverna, dá pra vir com muito, muito cimento. Eu acho que o farm mais insano mesmo de cimento é nessa caverna. Ela tem esse probleminha aí, que ela tira a vida de você se você não tiver com uma escuba. Só que é onde tem mais meganeuras. Vai voltar com muito, muito cimento. Sem brincadeira. Acho que se você conseguisse voltar com o cimento inteiro que aquela caverna te fornece, acho que voltaria ali com um vault cheio, hein? Esse aqui é muito, muito cimento. Que costumamente tem que dropar, porque senão os bichos ficam pesados. Nossa, olha aqui o terror bird. Tá, aqui tá bem ruim de sapo. Dá um cortezinho aqui. Vamos pra outro pântano? E eu já volto aí, que a gente procura mais um sapinho. Beleza, galera? Esse aqui também é um lugar bom pra ver se tem alguns sapinhos. Vou mostrar aqui onde eu tô no mapa, tá? Tá puxando o mapa, beleza? Vou continuar olhando aqui. Se for nível baixo, eu vou matando. Pra ver se eu spawno melhor, né? Se demorar muito aí, passando. Olha, esse aqui é o devendo. Nível 10. Sapo tem bastante. Ué? Meu mouse fugou aqui, cara. Não queria subir mais. Que isso? Que susto, cara. Ó, tem mais um sapinho ali. Ô, meu Deus. Um bisquitinho chato. Caraca, ele se pega uma... Que da hora. Esse aqui, eu li, né? É nível 10 também. Sapo até tem bastante, mas é difícil achar nível alto. Mas é só ter paciência que a gente consegue. Acho que eu vi um urso aqui, não vi? Urso. Rosa? Eu tô doido. Ah, não. Eu vi esse urso azul aqui. Eu queria olhar e esqueci onde ele tava. Olha esse aqui, galera. Que insano. Nossa. Quem dera esse aqui for 150, cara. Muito bonito. Muito bonito. Beleza, então eu vou dar um corte aqui. Eu vou continuar procurando. E vamos ver o que a gente acha interessante aí. Beleza? Beleza, galera. Eu tava andando aqui, ó. No... Nos spawns dos castores e tal. Eu achei essa fêmea 135, ó. Branquinha, com uns tonzinhos verdes. Eu tinha achado também o Má 145, mas eu vou assinar a Gabi. Até pensei, será que eu tomo pra ver como é que vai ser status? Tá, deixa quieto. Eu vou soltar ele aqui. Aí se alguém for ir atrás de sapo, ele vai tá por aí. Mas beleza. Nosso sapo aqui, ó. Bonitão ainda. Gostei da cor dele. É tipo um branco, ó. Nunca tive um sapo brancão assim. Sempre tive um sapo tipo... Que eles ver de escuro. Sapo preto. Mas branco assim nunca tive não. Bacana. Acho que vai ser um dos genelinhos legais aí. Aí beleza. Então galera, eu vou ir lá pra base e já volto aí. Beleza galera. Vou jogar aqui o sapo aqui dentro. Tá um tempinho pra renderizar a base. Que na vez de tirar a colela deu um pouco ruim. Beleza. Agora tem que pegar no seu arco aqui. Que eu deixei guardado. Deixa eu ver se tem flecha dentro da águia. Se eu não deixei... Tem uma só que eu achei que eu peguei de bicho aí. Eu não lembro de deixar minhas flechas. Aqui tem o suficiente então. Pegando o seu crossbow. Bora lá. Vamos começar aqui então a atirar nele. Beleza. A Gabi tinha me falado que é um pouco estranho a forma que ele cai, né? Temos que tomar cuidado aí. Acho que é bom até acompanhar ele. Pra ler. Ou se tá escrito ali inconsciente, né? Essa parte amarela que aparece aqui. Acho que tá pra cair já. O sapo acho que é bem rapidão, galera. Ah, caiu já. Aí faz um... Quando tá caindo. Caraca, bem rápido mesmo. Aí, galera. Ó, 210 mili derrubado. Tem uma boa chance de vir um saco de mili. Beleza, então. Vou fazer as quibbles aqui rapidão. O quibble que é regular. São... São quatro quibbles regulares. Tem uma boa chance de vir um saco de mili. Não tem uma boa chance de vir um saco de mili. Não tem uma boa chance de vir. Não tem uma boa chance de vir. O que eu tenho é simples. Beleza, então. Vou usar... O Aquilosauros pra fazer. Tem bastante. Deixa eu pôr esse ovo aqui. Beleza. Ah, esqueci de pegar carne. Deixa eu pôr aqui já. Rapidão aqui. Você não sabe pra acordar, né? Caraca, eu tô com uma hora de ter falado até agora da mão. Preciso de guardar ele. Milho e batata. É, vai ser oito, né? Vai ser oito de cada. Então, pegar o dez, né? Pra garantir que não estrague. Fibra já tem aqui. Vou pegar a gasolina que também é aqui dentro. Opa. Beleza. Vou colocar aqui a gasolina. Ué. O que deu aqui? Eu queria ligar, cara. Que susto. Beleza. Quatro kibbles regulares. Agora é só entregar aqui pra ele. Não sei se já passou o tempo, mas vamos colocar aqui e ver como é que fica. Vamos lá. Oxê. Tomou com três. Acho que olhei errado lá. Acho que olhei na dolo dex pra um level cento e... cento e cinquenta. Errei. Não é só três. Eu fiz quatro. Tá de boa. Eu guardo lá. Sempre usando os imprints. E agora, vamos fazer aqui a cela dele, né? Deixa eu dar um gama aqui que tá escurecendo, galera. Acho que a cela dele tem uma cela boa. Só que, por enquanto, vamos fazer normal. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Acho que eu peguei na caverna uma cela. É, ó. Eu tenho essa cela aqui, ó. Que eu peguei na caverna. Só que é 2.300 cores. Eu não tenho isso no momento. Então, vamos fazer a... A básica mesmo. Por enquanto. Porque esse recurso todo eu não vou ter ainda não. Deixa eu guardar esse aqui também. Guardar nosso artefato, né? Porque... Peguei um artefato. Esqueçamos de guardar. Olha só o artefato já, hein, galera. Do sábio, devorador, do caçador e do amorfo. Então... Beleza. É... Deixa eu ver aqui. O que vai faltar pra gente fazer na sua cela? Ué, como é que tá aqui? É na mão que faz? É na mão. Cimento, couro, fibra e madeira. É madeira... Acho que eu não vou ter aqui. Deixa eu ver se meu Teresino tem madeira. Caraca, Teresino. Botou na mão de ouve aí. Tá. Vai ter madeira. Beleza. Fibra também é com ele. Parece que eu tenho fibra lá dentro, mas não tenho certeza. Mas vamos ter aqui. Não tem na mão, mas vamos garantir já pegar aqui. Só um pouquinho de fibra mesmo. Pronto. Tirar esse da mão. Vamos fazer sem querer. Cadê? Aqui, ó. Cimento e couro. Cimento e couro. Eu vou aproveitar e pegar aqui no Gigano. Estacionar o bichinho aqui. Caraca, o tiranos também tá melhor, hein, galera. Só dar uma passeadinha aqui. O bicho vai ficar feliz. Só dar outra mão de ouve. Tá. Acho que o resto eu vou ter que pegar ali dentro. Acho que minha aguinha tem o resto. Deixa eu ver. Aí, ó. E agora cinco cimentinhos. De boas. Cimento, beleza. Abriu errado. Porque como a gente vai fazer... Celas boas nas matrizes. Ó, desculpa. A gente vai fazer celas boas nos filhotes. Acho que não é interessante esse aqui ter uma cela boa. Como ele vai ficar guardado. Mais pra filhote mesmo, né. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho dele, né. Eita. Deixa eu ver como ele ficou. Nossa, baixou bastante. Eu pensei que ia pegar uns 400%. Não veio aquele medizão, né. Mas já dá pro gasto. Vou mostrar aqui pra vocês, galera. Sapinha, ó. Dá uns pulos loucos. Ele é bom na água também, ó. Como vocês podem ver, ele não tem oxigênio. Então ele pode ficar pra sempre na água. É um bicho que você pode usar debaixo da água. Antigamente ele não atacava. Agora ele ataca também debaixo da água, galera. Só que bem de perto. E como vocês podem ver, o dano é meio baixo. Mas quando seu filhotinho lá é imprintadinho, vocês vão ver que o dano vai ser bem bacana. Ele é uns pulão louco, hein. Ó legal pular com sapinho, galera. Quem nunca doma um sapo aí, velho. Pode domar que é bem bacana dar umas voltas aí com ele. Que vocês pulam doido que ele dá. Mas é isso aí, galera. Se curtiu esse vídeo, lembra de deixar aquele like, compartilhar e se inscrever no canal, hein. Passa também no canal da galera lá. E valeu. Falou. fui. Tchau, tchau.